Saindo aqui, gente, região dos lagos. É, só foi a gente pegar a região dos lagos e começar a gravar. Olha aí o engarrafamento aqui. Que cheiro de freio. Ah, o caminhão freou rápido aí. Soltou o freio, hein? Ele freou rápido porque o carro ia me derrer. Querendo desfiar, né? Pra fugir desse engarrafamento. Porque hoje, gente, dia 11, amanhã é feriado. Então o pessoal tá todo indo pra região dos lagos, né? Vamos aproveitar o feriado de quarta-feira. É, gente, é obras na pista, ó. Por isso que é um engarrafamento grande aí, porque véspera de feriado, uma obra na pista resume-se a... Engarrafamento. Engarrafamento, né? Tem tudo a ver, né? Então agora nós vamos seguindo aqui... Aqui... Itaboraí? Esse é Itaboraí, ali, ó. Cidade Itaboraí. E agora vai parar. Parar o quê? Vai parar em engarrafamento. Vai parar, vai liberar as pistas. Liberou as pistas, vai embora. É, Itaboraí também à esquerda, não deu pra ver muita coisa. É. E agora vamos nós, sentindo o Saquarema. Que bonito, que bonito é a primeira semana. Né? Bora nessa, né? R-101. Hoje, dia 11, 11 de outubro de 2022. E nós fomos, fomos a Saquarema. Fazer mais um carregamento da Desc. A parceria agora é marinheiro da estrada e a Desc. Desc Móveis, tá? Acho que mudou o nome. Não, é Desc Móveis. É Desc? Mas vamos na fábrica, que é outro nome. Ah, entendi. Continua sendo Desc Móveis. Acho que é Delta. Delta, isso. Pátio tá Delta, isso. Então, vamos embora. Rio Tanguá. Rio Tanguá. Divisa Rio Bonito, Tanguá. Ah, ali era Rio Tanguá. Rio Tanguá. E agora nós saímos do município de Tanguá também. Entramos em Rio Bonito. Agora entramos no município de Rio Bonito. E é no Rio Bonito que a gente sai pra ir passar Quarema. Passando pela Merck. Centro de fundo. Segura, tio. Sai da frente, sai da frente. Eita, meu Deus do céu. Sai da frente. Tá presa. Ai, tiozinho. Vai devagar passeando com a sua família. Vai tranquilo. Só não fique na frente da... Nas carreta. Nas carreta, na pista da esquerda. Não fique trancando o trânsito das carreta. Deixa eles viajar também. Na pista da direita pode andar mais devagar. Vai sossegado, vai sossegado. Logo mais nós vamos sair. Opa! Passando o Guaibim aí, ó. Vamos sair sentindo o sacarema. E a Polícia Rodoviária Federal. Nós saímos depois do comendágio, porque eu não me lembro. Não tem tempo ainda. Tem oito quilômetros aí. Oito km, é? Pra sair. Ah! Oito quilômetros pra sair. Saída 261. Pior que a gente queria parar no supermercado, e agora eu não me lembro se o supermercado que a gente costuma parar. É antes ou é depois? Mas a gente já vai ver. Polícia Rodoviária. Eu queria comprar ovos porque os nossos acabaram e eu gosto no café da manhã, já que a gente vai ficar parado. Amanhã pode levantar mais cedo e fazer um fã com ovo. Levantar mais cedo ou levantar mais tarde? Não, porque depende do horário que carrega amanhã. Não dá pra levantar mais tarde. Ah, é. Porque tem que fazer antes de você entrar carregar, porque que eu saiba eu não entro junto, não. É. Hoje sim, a gente acordou mais tarde. É isso, gente. Olha... Aqui foi o local da nossa... Nesse bairro aqui, nessa cidade aqui, né? Foi o local da nossa última entrega que a gente fez da nossa primeira viagem de caminhão. Foi aqui, no bairro de Rio, na cidade de Rio Bonito. Nós fizemos uma ali em Manilha e a outra em Rio Bonito. Aí voltamos lá pro Mercado São Sebastião. Isso há sete anos atrás. Aí lá no Mercado São Sebastião a gente pegou uma carga pra Campinas. Campinas. Isso. Isso. E daí começou as vias sacra da Ortega Logística. É, de Campinas a gente foi a Pedreira e começou as vias sacra da Ortega Logística. Foi de lá que a gente foi pra Pedreira e não sabia que tinha que passar por Jaguariú, né? E pegou aquela estrada de chão. Isso. Nós saímos lá do posto 102, na BR, na BR, na Dom Pedro, na Rodovia Dom Pedro. O KM 102, esse posto, nós pousamos lá. Aí no outro dia a gente saiu de manhã e colocamos Pedreira. Aí o GPS mandou a gente entrar na cidade de Sousa. Aí a gente entrou em Sousa. Andamos uns, sei lá, uns 15 quilômetros depois de ser em Sousa. Acabou o asfalto e era estrada de chão. Aí nós paramos pra pedir informação. Os caras falaram, não é, aqui também vai pra Pedreira. Primeira coisa, você colocou no GPS? É. Que o GPS sempre manda por aqui. Aí a gente... A gente rodou ali. Está uns 17 quilômetros de entrada de chão, mais ou menos. Nós chegamos tranquilos e daí aprendemos. Aprendemos que não se deve seguir. Tem que ir por Jaguariú, né? Exatamente. Mas... Depois disso nós nunca mais fizemos isso de novo, né? Não. Eu me lembro que depois a gente foi mais uma vez porque a gente quis daí. A gente foi? Foi. Eu não lembro. Depois a gente foi mais uma vez pra cortar caminho. Não. Já estava com pressa, achou que ali cortava caminho. Não cortava mesmo porque era. De Souza a Pedreira, quando ali por dentro é bem pertinho. Melhor do que ir por Jaguariú, só que era estrada de chão, né? Mas eu me lembro que depois a gente foi mais de uma vez, pelo menos pra mim. Agora nas impressas quilômetros e meio nós vamos pegar sentido Paraguama. 3km? É. Então... Se eu não me engano eu tenho um pedágio antes. Olha aí a cidade ali. Rio Bonito. Rio de Janeiro. Estou passando agora a saída aí pra Rio Bonito. Saída, ó. Ali, ó. Aí sai pra Rio Bonito. Ah. Essa aqui, ó. O carro está indo aí. Isso. Tá direito. Aí a saída pra cidade. Acesso BR-100.000, né? Norte. Nós vamos seguindo aqui, sentido Vitória. E aqui a entrada da cidade. É, gente. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Faltando 29 quilômetros pra gente chegar no nosso destino. Se tiver mercado antes de sair pra Saquarema, deve ser nessa região aí. É, se tiver nesse trecho, se não... Só depois. Se você pega depois, dá pra gente sair em sentido... Saquarema também dá. Mais outra saída, só que aqui é retorno, né? Que vai fazer... Retornar pra minha Rio Bonito e Tanguá. Araruama, Rio, região dos Lagos, a um quilômetro. E é dessa que nós vamos sair, sentido Araruama. Região dos Lagos. Foi esse o lugar que você falou hoje amanhã quando você queria dizer Saquarema? Pode ser. Ali tem o mercado. Onde? 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 Tá acabando. É, eu acho que era esse mercado mesmo que eu queria falar. Tá acabando. Era aqui mesmo. E a gente parou... Parece que tá fechado. Tá fechado. Hã? Tá fechado, sim. Fechado? Fechado. Nós temos carrinhos aí. É, fechou pro almoço. Hora de almoço fechou. Ah, sim. Quase uma hora agora. É, fechou. Era aí nesse mercado que a gente tinha parado aí uma vez. Duas vezes que a gente já parou aí. Sim. Quatrocentos metros. Ele é sessenta e sessenta por hora. Radarzinho a sessenta por hora. É sessenta por hora. Né? Tem pena, ficamos sem mercado agora. É. Você botou a localização que ela passou ou não? Não, eu coloquei o nome. Ah, tu colocou o nome da empresa. É. Aí parece que bateu no mesmo lugar. Número cinco mil. Ah, tá. Então vamos entrar por aqui então. Não vai ter pedágio não. Eu sei que ia ter pedágio. Não sei, tem que dar uma olhada porque tinha duas entradas e eu não sei se ele botou o lugar certo agora. Eu não tinha colocado antes. Caramba. Deixa eu ver. Vou ter que parar aqui para dar uma olhada. Tchau. 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 Aquarema e Montaria, né? Não sei, não sei. Se fosse pegar antes, pode ser. Mas é esse caminho mesmo que nós temos que fazer. Ó, Costa do Sol, bem-vindo. Aqui seu pedágio pode sair de graça. Ai, queira, queira. 5,20 passa. Então é aqui mesmo. O pedágio que dá descontos. Ah! Então eu acho que é depois desse pedágio que a gente entra. Não sabia que ia entrar depois do pedágio. Beleza, gente? Mas isso aí vocês só vão descobrir no próximo vídeo.